Você vai levar a mala, Miguel? Eu já vou sair. Bom dia! Hoje é quinta-feira e antes da gente ir, eu vou fazer um tour pra vocês. Pra quem já assistiu o outro vídeo que a gente ficou aqui nesse hotel. Então essa é a nossa segunda vez aqui no Hotel Pergamon. E se você tá vindo pra São Paulo e quer ficar nesse hotel maravilhoso, vou deixar o contato deles aqui embaixo pra vocês também. E agora eu vou fazer um tour pra vocês conhecerem, pra quem não viu ainda lá no outro vídeo. Só que a gente acabou de acordar, então não liguem pra bagunça da cama. E a gente já tirou nossas coisas daqui. Então aqui é a porta. Aqui tem um olho mágico pra ver quem tá lá fora. Aí aqui tem essa mesinha linda que a gente jantava aqui. Aqui tem a vista. Olha só a vista. Aqui é a Avenida Freicaneca. E essa é a vista. Aí aqui temos um banquinho. Aqui tem esse puff do meio que me ajudava muito pra colocar o sapato no Miguel, pra vestir ele. Aí aqui tem o móvel da TV. E da última vez a gente ficou impressionado com esse móvel aqui, ó. Porque ele pode virar lá pra mesinha, ó. Ou pode virar lá pra cama, ó. Muito legal isso. Aí aqui temos algumas gloseimas. Aqui temos o frigobar, que também sempre tá cheio de coisas. Aí aqui eu achei isso aqui muito legal, olha só. Pra gente deixar em cima da cama, pra elas não precisarem trocar o lençol da cama enquanto a gente estiver aqui. Aqui temos o cardápio. Aqui temos outra janelona grandona, ó. Aqui temos o armário. Aqui em cima, gente, acho que cabe umas três, quatro malas daquela minha. Temos um cofre, gavetas. Aí aqui ela puxa assim. E aqui você pode pendurar mais roupas. Tem mais cabides aqui, ó. Aí aqui temos um criado mudo. Aqui a cama está bagunçada, porque acabamos de acordar. Como eu falei pra vocês, temos um quadro ali. Aqui mais um criado mudo. Aí logo aqui já temos um espelhão nessa parede aqui, ó. Bem grandão. E aqui é o banheiro. Temos secador também. Tem as minhas coisas aqui que eu ainda preciso colocar na mala. Aí aqui é a pia. Eles sempre trocam o sabonetinho. Aqui tem hidratante, gente. Esse hidratante é muito bom. Sério. Shampoo, condicionador. Isso aqui é de limpar o sapato. Lustra sapatos. Espelho pra todo lado aqui, ó. Aqui tem um negocinho de toalhas. E logo aqui já é o chuveiro, ó. E falando nisso, eu preciso pegar meu shampoo que tá ali. E aqui eu esqueci de mostrar. Aqui tem um escritorinho, ó. Gente, eu achei incrível. Porque o Miguel, ele lembrou, sabe, aqui do hotel. Então foi muito bom a gente ter ficado no mesmo hotel que a gente ficou da última vez. E aí a gente sempre tenta fazer a rotina dele noturna. Igual que a gente faz em casa. Claro que nunca sai igual. É tão engraçado que ele já sabia onde ele ia dormir. Ele já sabe, tipo, ele não estranhou o lugar, sabe? Olha só minha unha. Eu preciso de uma cetona. Então agora eu vou catar o resto das coisas que estão aqui no quarto pra ir lá pra baixo já. Pra fazer o check-out. E aí, amor? E você tá comendo isso? Novo. Eu pedi um pão com requeijão na chapa, um café com leite. Tá quente, meu amor. Mamãe. O papai tá tomando café e... Nada. A dieta foi para o... Nada. Não há previsão de turbulência, porém eu tenho para Florianópolis adição nublada e chuva leve, temperatura de 18 graus. Oi, gente! Nossa, é bom viajar, mas é melhor ainda voltar pra casa, não é mesmo? A gente já chegou, já passou-se um dia e a gente separou o dia ontem pra descansar, porque como a gente foi a trabalho, a gente cansou demais. E aí a gente tirou o dia pra dormir. E agora, o que vou fazer? Voltando para a nossa realidade, vou fazer uma faxina aqui. Olha a zona que tá a casa. Aqui as coisas da mala, tem muita coisa aqui. Preciso separar o que é roupa suja, o que é roupa limpa, aqui em cima da mesa. Aí aqui eu separei algumas coisas. Nossa, gente, olha isso. O Miguel abriu a moeba que a gente comprou lá em São Paulo pra ele. Tá ali jogada, ó. Tem muita zona aqui. E então, o que vou fazer? Faxina pós-viagem. A cozinha tá até que ok. Só tem algumas louças, ó. Mas o que tá mais bagunçado assim é a sala. Banheiro. Banheiro, eu não vou mostrar pra vocês. Mas o quarto do Miguel tá ok também. Tá só com roupas no chão, ó. Aqui também tá uma pequena zona. O banheiro, deixa eu ver. Aqui também temos uma pequena zona. A torre de aprendizagem do Miguel veio pro banheiro porque eu tava ensinando ele a escovar os dentes sozinho e tal. Pra ficar na altura certinha dele, eu coloquei a torre de aprendizagem lá. E estou aqui com as coisas do sorteio. Estou com uma blusa bonitinha e um short de pijama. Porque estou em casa. E então, a palavra-chave é presente. Porque estou presenteando vocês. Se você não sabe do que eu tô falando, vai nesse linkzinho aqui. Que eu expliquei tudo certinho como funciona, como tá rolando o sorteio. Tá bom? Palavra-chave. Anota aí. Presente. Vou arrumar aqui essa bagunça. Vou separar o que tem. Meu Deus. Sapato com roupa. Aqui. Ah, uma revista. Em breve vocês saberão novidades dessa revista. Ai, tô ansiosa. Vou colocar aqui e ver tudo amassado na mala. Porque não cabia quase nada. Isso aqui é um copo que o Miguel sempre ganha quando a gente vai almoçar no shopping. É desse restaurante aqui, ó. Divino Fogão. Que é do Smurf. O copo que a gente ganhou lá no YouTube. Nossa garrafinha do YouTube. Linda. Aqui é um quadrinho que a Bia me deu de presente. Olha só que lindo. Aqui meu pijama. Tá sujo. Isso aqui eu tinha levado um bolo que a minha mãe fez. Pra gente comer lá. Isso aqui tá sujo. Isso aqui tá sujo do Miguel. Tá sujo. Tá suja. Essa aqui não. Sapato. Vou colocar aqui. Aqui tem aqui sapato também. Isso aqui, gente, é de uma galinha. Uma galinha que o Miguel viu na 25. Acho que nem tá aqui, ó. Acho que o Cosmar jogou fora. Porque o Miguel já quis pegar. Aqui é um CD da... Da Julia Góes. A gente se conheceu lá no Google. Mãe dela é um amorzinho. Esse daqui é as coisas do YouTube. Aqui é um livro que eu ganhei. Shampoo. Falando nisso, eu queria ter voltado lá no mercado pra comprar outro shampoo desse. Porque o meu tá acabando. Olha o short do Miguel. Isso aqui é tudo amoeba. Ele brinca e aí cai na roupa. Bom, na mala foi isso. Aqui é a galinha, gente, ó. Isso aqui, a gente foi enganada duas vezes por esses caras aqui. Que fica lá na 25 soltando bolinha. A gente comprou a primeira vez. Um cara vendeu. Já tava estragado. Voltei falar com ele pra ele encher as coisinhas. Aí a gente foi pra comprar a pilha. Pra colocar pro Miguel brincar. O que aconteceu? Não funcionava nada. Nada. Já tava estragado. O cara sabia que tava estragado. Ele foi e enganou a gente. Aí, o que aconteceu? O Miguel começou a chorar. Tivemos que comprar outro. Esse daqui é melhor do que o que a gente comprou ainda. A gente pagou 15 reais do cara que não funcionava. E ele foi sacana mesmo. Daí, ele viu que a gente precisava do negócio na hora. Ele sumiu. Nunca mais achei o cara. Aí, a gente viu esse outro aqui. Ele vendeu por 20 reais pra gente. E o Miguel brincou só lá na hora. Chegou no hotel, já tava estragado também. Então, gente, não compre essas coisas aqui lá na 25, tá? Sacolinhas. Vou pôr ali. Ó. A pilha de roupa suja, a pilha de roupa limpa. Então, eu vou começar a separar o que é limpo e o que é sujo. E aí, eu já vou colocar lá pra lavar a roupa. E aí, eu já vou colocar lá. Estão ali em morning, feeling kinda lonely. She's taken off already, didn't really got to know me. I better, but now it really doesn't matter. Remember last night when we had some fun together? Yeah, I'm a hunter. And I told my friends I want her. I worsted up and started off our first encounter. That girl, that girl is a sonner. And every other dude was trying to get a number. I said, hey, 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 yeah, yeah. And you've been waiting for me all night. She said, hey, hey, yeah, yeah, yeah. Now I don't want to waste more time. I said, let's hit that bar. I'm pouring up a shot. And then I want to know if you're ready or not. She said, hey, 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 yeah, yeah. Come and show me what you got. Went out and grabbed a taxi. Sitting back, relaxing. I pulled the wind, recall, there wasn't stoppable attraction. Action. Got ready for my satisfaction. Became a blur now, I'm recalling only fractions. Come on. Got into business. And right there we started kissing. Even though we tried, we couldn't really keep the distance. That girl, that girl is a sonner. And every other dude was trying to get her numbers. E não temos comida. O que aconteceu? O Osmar foi pra casa da minha mãe. Almoçou lá enquanto eu organizava aqui. E ele vai trazer comida pra mim. E aí ele me mandou mensagem agora falando que o Miguel dormiu vindo pra cá. E aí eu vou deixar o quarto ali escurinho pra ele, ó. Olha a claridade que tá. Olha a diferença. Ó. Pra ele já chegar e colocar o Miguel ali deitadinho. E aí Tchau. 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 O que é o outro ajudante aqui? É a moeba Quer que a mamãe tira? Eu cobro 10 mil por hora, tá gente? Tó, puxa Tó Vai lá na mesinha Gente, eu comprei essa moeba aqui Lá na 25 Adivinhem quanto foi? 5 reais, né Miguel? Mamãe comprou duas Mas não sei onde tá a outra Comprei esse lencinho também na 25 E é muito bom, ele foi 5 reais Me arrependi de não ter pego mais Mas é ótimo pra tirar a maquiagem Dessa marca aqui, Ruby Rose Então a sala está limpa Aqui na mesa já tirei todas as coisas Só tem essa revista aqui E o meu caderno que vai aqui pra cima Aqui, gente, é sempre uma bagunça Mas daqui a pouco a gente vai levar tudo lá pro escritório novo Que vocês já sabem Olha só o que ele gosta de fazer Ele gosta de esconder os bichinhos, né Miguel? Escondeu? Achou? E aqui no quarto do Miguel É só as roupas aqui que estão fora do lugar E algumas coisas aqui, ó Então eu vou dar uma ajeitada aqui no guarda-roupa dele Tchau! 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 Ai, ai! Ai! Escapou! Ai! Somiu? innate Olha lá, olha lá! Ah! Camil! O dedinho! Mas é isso, agora a gente já deu uma arrumada aqui na casa Uma organizada na casa Agora eu vim aqui fora, eu vou dobrar essa roupa que tá aqui no varal, ó Vou levar lá pra dentro e terminou! E hoje é domingo, tá vendo como que em dupla é mais rápido? Claro que sim! Tem que dar um... Em três, né? Em trigo! Então hoje é domingo e aí a gente vai dar uma voltinha A arrumação por aqui acabou Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de comentar aqui embaixo, esse vídeo já é um dos vídeos do sorteio Então comenta aqui embaixo nas suas redes sociais Curta esse vídeo, compartilhe com as amigas porque isso é muito importante pra nós E se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo também, tá bom? Au! Au! Dá tchau! Beijo! Fala até amanhã! Au! Até amanhã! Au! Onde você viu o au au? E aí eu coloquei aqui, ó, o meu flamingo e o meu quadrinho que a Bia me deu Então é isso, um beijo e até amanhã! Ele continua brincando com a amoeba Amoeba! E esses bichinhos aqui eu também comprei lá na 25, foi R$5,00 no pacotinho com eles Ó! Aqui é R$15,00 Sabia que foi R$5,00? Nossa, aqui é R$15,00 E isso mais barato quando acha por R$15,00 É! Foi R$5,00 e é uns bichinhos bonitinhos ainda É! Filho, o cavalo é estranho, ó! Vermelho com amarelo esse cavalo Bicho vermelho com amarelo e grafa, grafa também, amarela com vermelho Pataca, 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 pataca Opa, cavalinho E esse é o quê? Pra não Tchau, 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 tchau